Você precisa de uma editora se quiser viver de música. Você criou uma música que tem tudo para ser o maior sucesso e está super empolgado. Mas como divulgá-la, publicá-la e administrá-la? E o principal, como ganhar dinheiro com ela? É auxiliar na promoção dos seus ganhos. Quando você acompanha uma música diferenciada, é comum que logo venham pedidos de uso dela em formatos variados. Rádio, TV, publicidade, cinema, etc. Se você tem várias composições, não é aconselhável que tente promover suas obras por conta própria. Pois existe o risco de você perdê-las. Para que isso não aconteça, aposte nas editoras musicais. As editoras auxiliam os compositores do mercado fonográfico e tem um papel super importante na indústria da música. E aí, você sabia a importância de uma editora na sua carreira musical? Você precisa de uma editora se quiser viver de música. Você criou uma música que tem tudo para ser o maior sucesso e está super empolgado. Mas como divulgá-la, publicá-la e administrá-la? E o principal, como ganhar dinheiro com ela? É auxiliar na promoção dos seus ganhos. Quando você acompanha uma música diferenciada, é comum que logo venham pedidos de uso.